Olá, eu sou Heron Araújo, embaixador 3CM, e hoje eu tô aqui com a minha super parceira Raí. Oi, gente! E a nossa convidada de hoje, que é a Bárbara. Tudo bem? E a gente vai falar tudo sobre cabelo crespo, cacheado, tratamento, finalização, de como as meninas cuidam do cabelo. Vamos lá? Bom, meninas, eu gostaria de começar o assunto hoje falando de transição. Você já passou por transição, Raí? Eu passei, minha transição foi diferente de quem alisa o cabelo completamente, né? Porque a minha transição foi de duas coisas, relaxamento, mas antes dessa do relaxamento foi a transição de ter feito escova e chapinha por muito tempo, continuamente. Porque você sabe, né? A tração, a chapinha, acaba alisando mesmo, né? Qualquer aparelho térmico acaba ressecando demais também o fio e interfere na estrutura. E ele ficou bem mais aberto na época. E aí quando eu parei de fazer esse chapinho e escova, eu tava convicta de que aquilo era meu cabelo final. Só depois eu fui perceber que eu tava passando por um processo de transição. E aí o segundo momento foi quando eu parei de fazer relaxamento, que eu já tinha criado o canal no YouTube e tudo, mas eu queria testar, porque eu fazia relaxamento desde criancinha. E eu falei, ah, deixa eu ficar sem pra ver como que é. Mas foi mais fácil, porque também gera uma textura mais parecida e tal. Então eu não passei por aquela transição de alisando. Muito radical, né? Não, não, não. O relaxamento ele só deixava o fio mais aberto. Mais aberto. Entendi. Mudava bem a estrutura, assim. Eu dizia que facilitava a perpentear, mas não, efetivamente, assim. Hoje eu me pergunto por que eu fazia relaxamento. E você, Bárbara? Você fez transição? Então, foi com uma raia. Eu fiz relaxamento também por um tempo, porque eu não... Era muito armado o cabelo, tinha muito volume, na verdade. E eu não gostava. A galera da escola me zoava bastante. Tanto é que teve uma época que eu só usei ele preso, muito tempo preso. E aí eu parei de fazer o relaxamento e me descobri com o cabelo assim. Legal. O bonito do crespo, do cachado, é justamente o volume. O volume. Esse é o ponto. Então não tem como uma coisa andar separada da outra. Eu falo que eles são irmãozinhos, que vão andar junto pro resto da vida. Não tem como um cabelo crespo, ser lindo, se ele não for volumoso. Tem que ter, né? Uma estrutura e tal. Acho que fica bonito. E assim, acho que o principal ponto disso tudo é respeitar a identidade natural de como seu cabelo cresce. Porque às vezes a menina tem o cabelo crespo ou cacheado que não é tão volumoso e ok também. Sim, sim, sim. E aí se ela tem o cabelo mais volumoso ainda, são caminhos diferentes. Acho que a gente passou por muito tempo falando que a única opção era alisar e que não deixa de ser uma opção até hoje. Sim, sim. Não é a questão. Mas o que a gente tá fazendo hoje com esse tipo de conteúdo e com produtos novos, como o Trecemer tá trazendo, é dando a oportunidade, a possibilidade de você usar o seu cabelo do jeito que ele é. Sim, sim. O que a gente quer, na verdade, é facilitar o dia a dia das meninas, né? Que ela explore, que ela descubra possibilidades dentro do cabelo, coisas novas, mas que principalmente ela tenha um cabelo saudável. Mesmo se ela é do tipo que alisa, mesmo se ela é do tipo que assume, o importante é ela ter um cabelo saudável. Isso é o mais bacana. Com certeza. E já que a gente tá falando de saudável, vamos falar de tratamento? Vamos. Fala um pouco da sua rotina de tratamento, Rai, pra gente. Ó, eu tinha uma rotina de um jeito antes de descolorir e depois que eu descolorir eu tenho muito mais cuidado ainda. E assim, por exemplo, eu gosto muito de usar a máscara de coco de Trecemer, a Baixo Poo, né? Da linha Baixo Poo. Isso, isso mesmo. Você comentou que a gente tem que usar a linha completa e tal, acho que faz todo sentido. E uma linha que eu tô gostando muito de usar também é essa aqui, ó, a Caixas Definidos. Amo. Você gosta? Eu acho ela demais. A lente tem um cheiro incrível. Ela é super hidratante. O cheiro é muito bom. Muito bom, né? Eu acho muito hidratante e deixa, de fato, o cabelo mais definido. E esse processo de soltar os cachinhos depois, acho que funciona super depois dessa linha. Super, Rai. Eu amo essa linha. Usar o shampoo, o condicionador bonitinho e eu faço finalização com fitagem. Eu gosto do cachos, mas tem o Crespos também. Tem o Crespos que as meninas podem usar também. Você pode fazer essa combinação. E depois solta as mexinhas igual você fez com o Defini. Defini. Pronto. Pronto. Arrasou. E fora isso, você tem outra rotina? Você faz cronograma? Você troca? Às vezes. O cronograma capilar eu opto assim, sei lá, duas vezes por ano, sabe? Falo, deixa eu pensar sobre isso. Mas eu gosto de levar isso de um jeito leve. Ah, tô afim de usar reconstrução. Então eu vou usar reconstrução. Acho que o meu cabelo tá precisando disso. Ou testar uma coisa nova, um produto novo, sabe? Eu acho que é legal. É divertido. É divertido você usar uma semana um produto, depois você... Você vai brincando e vai depositando tipos de nutrientes diferentes. Sim. A minha única dica é sempre que você for usar uma linha, tipo, você optou em usar reconstrução em força, porque você fez as luzes. Sim. Ou mexeu na cor. Usa uma semana, pelo menos. Sim. E a linha completa. Aham. O shampoo, o condicionador e o creme de tratamento. Isso é muito importante. Porque aí você tem o tratamento por completo. Uma vez você me falou isso em um outro momento nosso, e você falou assim, ah, é importante usar a linha completa. Sim. Porque foi tudo pensado pra agir junto. Sim. E aí desde então eu sempre faço a lição de casa. Que bom, que bom. E você, como que são os seus cuidados? Eu lavo o cabelo poucas vezes na semana pra não ter tanto atrito. Tipo o quê? Duas, três? Duas, três. Por aí. Eu também. E faço hidratação assim, uma, duas vezes por mês. Aquela hidratação que a gente para pra pensar assim e colocar a touca térmica. E depois eu passo a máscara no banho, normalmente, igual a Raí falou. Faço a fitagem, tento cuidar bastante. Lembrando que vocês estão falando de touca térmica, hoje o produto ele tem uma tecnologia que consegue chegar dentro da fibra sem precisar de fonte de calor. Três minutinhos, um creme de tratamento 3CM ele já age no fio. Isso que eu percebi, porque há um tempo atrás, uns dois, três anos, a gente precisava deixar um tempo maior o produto agir no cabelo. E agora é super rapidinho. Não, eles tem uma tecnologia super legal que vai agir instantaneamente. Então, três minutos já age. E eu gosto dessa coisa de rotina mesmo, dessa variedade. Acho que as meninas que tem o cabelo crespo, ondulado, que são cabelos mais opacos e mais secos, vocês sabem disso. Sim. Precisa de mais cuidado. Precisa de uma atenção especial, né? Uhum. E cortar, você corta com frequência? Não. Eu já cortei, eu era a rainha do tesouro. Eu passava três meses sem cortar um pouquinho o cabelo. Uhum. Mas aí eu falei, ah, eu quero que ele cresça. Então faz mais de um ano já que eu não corto nadinha. E eu acho que essa falta de corte no cabelo cacheado não aparece tanto no meu caso. Não fica tão visível. Não fica tão visível. E eu acho que dá uma pegadinha meio retrô, sabe? Sim, sim. Eu acho que fica legal. E isso que você fez no cabelo, de mexer na cor, eu acho super legal, né? Porque como eu falei, o cabelo crespo, o cacheado, eles são mais opacos. Quando você deposita um pigmento, eu acho super legal. Porque você muda um pouquinho o teu estilo, mas o mais importante é você cuidar do fio. Sim. Você sentiu que você precisou fazer algumas mudanças na sua rotina. Na rotina, sim. Principalmente no sentido de... Eu descoloriei primeiro, né? Não foi só a cor. Então no sentido de... Ele amassa mais fácil. Antes eu tinha mais day afters, assim, e hoje eu preciso mais me apegar nesse sentido. A forma. A forma. Inclusive, falando disso, eu uso bastante esse Revitaliza. Incrível. Pra essa rotina, sabe? Ele funciona muito bem pra cabelos normais a secos. Então não tem problema nenhum de você usar. E ele tem sido meu companheirinho, assim, pro dia seguinte, né? Um dos meus companheirinhos. Porque antes eu tinha menos dificuldade. Eu acordava com o cabelo meio pronto, assim. E hoje não. Eu preciso de um ativador, um produto que faça ele ganhar um pouco mais de forma. Então eu adoro esse Revitaliza. Você sabe por que isso, Rai? Porque quando você abre a cutícula e você mexe na sua melanina natural, o fio fica mais poroso. Então você mudou um pouquinho o teu hábito com relação à tua forma. Isso é super interessante saber. Porque toda vez que você tem uma interferência química na fibra, você mexe um pouquinho na estrutura. E aí você precisa aprender a lidar com ele naquele momento. Mas não é que vai deixar o teu cabelo liso. Ele fica mais poroso só. Isso é bom por uma questão de absorção de nutrientes. Ah, tá. Porque você abre um caminho para uma penetração melhor dos nutrientes no fio. Legal. Legal, né? Adorei. Legal. Não que todas as meninas precisam fazer química, né? Ah, claro, claro, claro. Mas se fizer, tem os seus... Tem, tem um lado bom. É. Tem só tomar cuidado, procurar um bom cabeleireiro pra fazer o procedimento, né? Porque tem umas meninas que ousam fazer em casa algumas coisas. Mas tomando certo cuidado não tem problema nenhum, né? Muito legal, você. E você, já fez alguma química de cor, alguma coisa assim? Não fiz nada, nenhuma química de cor. O cabelo é assim, meio clarinho. Eu tenho mechas naturais, meu bem, tá bom? Com licença. Mas eu tenho uma dúvida nessa questão de ter essas pontinhas clarinhas. Aí eu teria que ter os mesmos cuidados? Como que eu posso fazer em relação... Por exemplo, você pega a piscina? Pouco. Quando você sai da piscina, você dá uma enxaguada com água doce? Isso é importante, por quê? O cloro, ele é um produto oxidante. Se você deixa no cabelo e vai pro sol, ele vai dar uma desbotadinha. Não acho isso tão ruim, mas resseca um pouco o fio. Então é sempre importante jogar um pouquinho de água doce na fibra pra enxaguar e tirar o excesso do cloro. Agora, eu particularmente gosto da cor do seu cabelo. Linda. Tá lindo, lindo, lindo. Mas precisa de cuidado. Eu percebi também, Bárbara, que teu cabelo é um cabelo misto. Uau. Então ele tem uma textura diferente na parte de baixo. Isso não é que tá errado ou tá certo. Isso acontece com muitas meninas, né, de ter o cabelo misto, que eu acho super legal. Tem ao contrário também, tem as meninas de cabelo liso, que às vezes embaixo é mais crespo. Isso acontece também. E aí você precisa descobrir alguns produtos que a gente vai falar agora pra dar uma forma legal nele. Você falou pra mim que você usa o Revitaliza, que é incrível. E você usa também mais um? Mais algum? Pra fitagem, eu gosto bastante do Cachos. Lindo, adoro. Lavo o cabelo, faço toda a minha rotina e sempre faço fitagem. Quase sempre faço fitagem no cabelo, assim. Nos dias pra cá, eu tô tentando coisas novas pra ele ter mais volume. Porque a fitagem dá mais forma, mas acaba perdendo um pouquinho de volume. Minha dica, Raí, depois que você fez a fitagem, e já que você tá querendo esse momento de volume, e aí quando ele tiver seco, você vai abrindo a fibra, o que eu tô chamando de desconstruir o cacho. Eu pego a mexinha da fitagem que tava prontinha já no cabelo seco, pego o Define pra mim, pra eu te mostrar uma coisa. E aí você pode... Esse aqui é uma gelatina que você falou, né? É, é uma geleia. Uma geleia. Todos os produtos de finalizadores da 3CM, eles têm proteção UV. E aí você põe um pouquinho na palma da mão, mela a pontinha do dedo, e você faz isso. E aí você vai desconstruindo aquele cabelo seco. Então você vai abrindo uma mexinha, você vai dividindo em 3, em 4, e aí você vai abrindo e dando esse polimento com a pontinha do dedo. Mas por ele ter essa textura, ele não resseca? Não resseca, não resseca. Ele é super suave, não é um gel, mas ele é geleia. Então ele dá essa forma sem ressecar. Você vai sentir o teu cabelo mais encorpado, com forma. Legal, né? E aí você vai desconstruindo as mexinhas. Por exemplo, esse cachinho tá bem certinho, tá vendo? Aí você pode sujar a pontinha do dedo. Tem que ter um pouquinho de paciência pra fazer. Mas aí você vai dando esse polimento e você pode fazer isso no bad hair day. Quando ele acorda meio estranho, né? Naquele dia que você fala, nossa, eu preciso de um up no cabelo. Eu sempre falo que os finalizadores 3CM você pode usar como um acessório. E não tem assim, certo ou errado. Você pode brincar, você pode passar por cima. Você pode usar muito antifreeze também. Tá lindo? Lindo, né? Você faz futagem, Bárbara? Eu faço futagem. Aprendi com você, inclusive. A Raia é uma professora, né? De futagem. Eu faço bastante, porque eu gosto dessa questão do cabelo tá mais definido. Só que eu também gosto do volume. Então é algo que eu sofro bastante com isso. Ah, deixa mais definido. Mas por isso eu gosto mais do day after. Eu também. Eu tô de day after hoje. Então, se eu tenho algum compromisso, normalmente eu lavo antes, porque tá melhor no outro dia. Exato. E tem muitas meninas que têm medo de passar um finalizador no cabelo seco. Não precisa ter medo. Eu tenho medo. Não precisa ter medo. Até medo de desconstruir. Você não precisa ter medo. O importante é você ir dando esse polimento com o produto. Você vai fugir. Confesso que eu tava com medinho na hora que você começou a fazer. Tá ficando legal. Não, não precisa. Tá ficando ótimo. Você pode fazer isso com o Define, mas você também pode usar o Hidrata. Você pode usar o Antifreeze, por exemplo. Pode misturar os dois. Pode misturar os dois. Você pode... O Antifreeze é maravilhoso. É o mais leve de todos. Porque ele é um ser um, então você pode brincar com ele. Para as meninas que têm o cabelo crespo e fazem a fitagem com o crespo, olha, você vai dando um volume. Tá linda. Tá vendo? É desconstruir aquilo que a fitagem fez um pouquinho. E eu acho que é uma super tendência, viu, Rai? O nosso tipo de cabelo é muito legal por isso. Você não tem só um cabelo crespo ou cateado. Você pode ter um cabelo que é mais volumoso, um cabelo menos volumoso, um cabelo mais definido, um cabelo menos definido, uma coisa mais... Então é mudar o estilo do cabelo de acordo com a sua vibe do dia, assim. Exatamente. Mudou a ocasião, né? Você quer estar mais... Testar uma coisa nova, desconstruir o cabelo assim, igual eles fazendo, fica muito legal. Não precisa ser necessariamente coisas da nossa rotina. Porque às vezes no dia a dia a gente quer uma coisa mais prática, como fazer um coque aqui, usar um finalizador. Mas é muito legal, tá muito lindo. Eu só acho meio difícil, às vezes, porque a gente tem medo. Justamente por achar o que o cabelo... A gente achar o que a gente gosta no cabelo, então a gente tem medo de experimentar. E é muito bom esse tipo de ação, esse tipo de coisa pra mostrar que é diferente, que a gente pode testar e que vai dar certo. É, não precisa ter medo de se você usar um produto de qualidade. E esse tipo de coisa de finalização, de tratamento, você pode ir descobrindo... O que eu falo sempre, é você personalizar aquilo pro teu cabelo. Porque a gente recomenda uma quantidade, um produto, mas você vai descobrindo aí o que fica melhor. Então, fazer um autodiagnóstico, conhecer o teu cabelo, como que fica melhor, a quantidade certa. Pra você personalizar o teu estilo, né? Mas assim, sem medo de ousar. E é incrível, porque essa coisa de finalizadores é uma tendência, é uma coisa super nova pra gente. Não tinha, quando a gente queria fazer um cabelo quando era mais novinho, não tinha nem querer me prevenciar direito. Não tinha, não tinha, exatamente. Então, é muito legal ver 3CM se renovando nesse sentido, sabe? E explorando, dando possibilidades que a gente explore coisas novas em relação ao nosso cabelo. E dá pra ter um de cada, viu, Raio? Sim, com certeza. Eu quero esse definir. Eu vou te dar um hoje. Que não tinha ainda. E a embalagem menor é legal até pra andar na bolsa. Sim, muito prático. Tipo, no final da tarde você tem um evento, você não tá em casa, você tira o produto da bolsa, você tem ali um acessório pra retocar e dar um acabamento profissional no seu cabelo. E assim, essa coisa de cacho, de crespa, mesmo pras meninas que alisam o cabelo e elas se sentem bem com isso, a gente respeita. Gente, eu adorei a visita de vocês aqui. Uma delícia esse bate-papo. Espero que as meninas tenham gostado. Foi uma delícia. Um beijo grande. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.